Música Número de transplantes no Brasil cresce 18% em 3 anos. Saúde! Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta semana. E na reportagem de hoje você vai conferir como foi o oitavo seminário Pedagogia das Virtudes. O Notícias Suprem começa agora. Música O número de transplantes de órgãos no Brasil aumentou 18% nos últimos 3 anos. Segundo o Ministério da Saúde, os procedimentos considerados de alta complexidade, como os transplantes de pulmão e coração, tiveram as maiores elevações entre 2010 e 2013. Ainda de acordo com o Ministério, o Brasil tem a maior rede pública de transplantes do mundo. Com o aumento do número de cirurgias à fila dos que aguardam, um órgão diminuiu 56,8% nos últimos 3 anos. O Distrito Federal e Santa Catarina são os locais com maior relação de doadores por milhão de habitantes. Música Já estão em vigor as novas regras para transferir empréstimos e financiamentos de um banco para outro que oferecer melhor taxa de juros. É a chamada portabilidade do crédito, que também vale para operações de leasing. As novas regras valem para todo tipo de crédito, como consignado, pessoal, financiamento de imóveis e de automóveis. Pelas normas, tudo será feito eletronicamente pelos bancos, sem custo adicional. As instituições financeiras terão prazo de 5 dias para fazer uma contraproposta ao cliente. Música A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira. Devem ser imunizados idosos, crianças com idade entre 6 meses e menos de 5 anos, gestantes, mães em período pós-parto, trabalhadores da área de saúde e indígenas. Ao todo, o público-alvo soma 49 milhões de pessoas. A meta do governo é imunizar 80% dessa população. Em todo o país, 65 mil postos de saúde participam da imunização. Música A educação e a cultura de paz foram temas da oitava edição do seminário Pedagogia das Virtudes, que aconteceu na Universidade Católica de Brasília. Confira na reportagem. Meios para criar uma cultura de paz no mundo, usando como uma das ferramentas a educação. Esse foi o tema abordado entre professores e alunos de pedagogia da Universidade Católica de Brasília. A ética e as atitudes individuais, valores que podem ser reforçados também por meio das escolas, estão entre as soluções para a violência do cotidiano, defende o doutor em educação Célio Cunha, um dos palestrantes do seminário. A criação de uma cultura de paz depende fundamentalmente de uma cultura da ética. A ética talvez seja a palavra mais importante do nosso século. E nesse sentido, sobressai a importância da educação. A importância é que os conhecimentos que vocês obtêm nessa universidade têm que ser usados para a melhoria de vida das pessoas. Tem um conhecimento que tem que ser usado para a paz. Como usar o conhecimento para a paz? Olha, usa-se o conhecimento para a paz na medida em que nós colocamos esse patrimônio de conhecimentos a serviço do desenvolvimento humano, a serviço da dignidade das pessoas. A gente parte do princípio que não existe cultura de paz sem virtudes. Em 1989, a própria Unesco fez um encontro muito importante que falava sobre a mudança da mente para que a cultura de paz pudesse, de fato, ser vivenciada na humanidade. Então a gente acredita que a educação e a cultura de paz movida por uma pedagogia das virtudes ela vai estar trazendo outros valores. Porque quando se fala de uma cultura de paz, é de uma cultura para toda a humanidade. Não é para um povo, para uma região. A cultura de paz trata de uma dimensão humana fundante que vai dar condições para a humanidade sobreviver. Essa é a oitava edição do Seminário Pedagogia das Virtudes, que acontece uma vez por mês. É também o primeiro seminário realizado após o GDF instituir o Projeto Pedagogia das Virtudes. Esse seminário é importante também porque com o decreto do Distrito Federal inserindo a perspectiva da pedagogia das virtudes em todas as secretarias de Estado do Distrito Federal esse momento, ele é importante também para que essas secretarias reservam essas reflexões e também manifestações de práticas educacionais que sabem que é possível lidar com os valores, com a educação dos valores a partir de uma pedagogia das virtudes. O movimento Pedagogia das Virtudes reúne mais de 50 entidades que atuam na construção de um novo modelo civilizatório de paz, amor, justiça social e fraternidade. O movimento foi fundado pela ONG União Planetária. Mais uma novidade para o movimento Pedagogia das Virtudes. Depois de instituir o movimento no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, o governo do DF publicou no Diário Oficial desta segunda-feira os nomes dos representantes que vão compor a coordenação do projeto Pedagogia das Virtudes nos vários órgãos do governo que vão discutir de forma integrada os temas defendidos pelo projeto para que possa ser colocado em prática o mais breve possível. O decreto que o governador Aguinello baixou sobre a pedagogia das virtudes é um decreto que permite claramente que 12, pelo menos, órgãos do governo estejam inseridos de forma integrada numa discussão que é uma discussão de um novo modelo civilizatório, de harmonia, de fraternidade e, entre os seus méritos, a discussão principal do combate à violência, às causas da violência, etc. O que o governador fez nesse caso? Ele acatou a sugestão para que o governo, formal e oficialmente, pudesse participar junto com a sociedade civil dessas buscas que servem a esse novo modelo civilizatório que é fundamental para todos nós. Para o presidente da ONG União Planetária, Ulisses Riedel, esse é um importante reconhecimento do governo. É uma alegria muito grande para nós esse reconhecimento pelo governo do Distrito Federal do trabalho que tem sido feito pela pedagogia das virtudes. Porque é óbvio que uma sociedade humana, ela depende de ser uma sociedade virtuosa. As relações humanas ou são virtuosas e são saudáveis, ou não são virtuosas e são deploráveis. Então, esse reconhecimento do Estado e assumindo a posição de trabalhar junto com a sociedade civil, de fazer junto com a sociedade civil um plano para elaborar um projeto de construir um novo modelo civilizatório, virtuoso, isso é algo extraordinário. Nós parabenizamos o governo do Distrito Federal pela percepção do trabalho que nós estamos fazendo, não nós só a União Planetária, nós somos Secretaria Executiva do movimento, mas o movimento contém 52 entidades de portos que estão de corpo inteiro jogados nessa causa. Um curta-metragem gravado por alunos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, foi selecionado para participar do próximo Festival de Canes, na França. O curta é inspirado no conto A Estrutura da Bolha de Sabão, de Ligia Fagundes Teles. Os estudantes Tarsila Nakamura e Pedro Tinin são responsáveis pela direção e pelo roteiro. Produzido por alunos do curso de Medialogia, o filme será exibido na mostra Short Film Corner, espaço dedicado a produtores e diretores iniciantes. O Festival de Canes começa no próximo dia 14. O gesso para tratar pacientes com fraturas pode estar com os dias contados. Um designer industrial na Turquia desenvolveu um produto que pode ser moldado de acordo com as medidas de cada pessoa. O molde é produzido em impressora 3D e recebeu o nome de osteoide. Diferente das peças de gesso comuns, o osteoide possui furos que permitem uma melhor ventilação na pele. O dispositivo pode ser ligado a um equipamento de ultrassom, que promete acelerar em até 40% o tratamento. A artista e fotógrafa Tasha Lewis resolveu tomar conta do mundo de uma maneira inusitada, espalhando borboletas azuis por onde passa. Tasha vive em Nova York, criou milhares de borboletas magnéticas para enviar a grupo de pessoas ao redor do mundo. A ideia é espalhar sua arte, criar um projeto interativo global. O kit de cada membro do grupo acompanha um guia de como aplicar as mágicas borboletas por onde moram e repassar o mesmo kit para outros que queiram participar. Quer fazer parte do projeto? Acesse o site Swarm the Road e saiba por onde andam essas lindas borboletas. E o Notícias Surpreende de hoje termina por aqui. Eu te vejo na nossa próxima edição. Até lá! A CIDADE NO BRASILEIRO Abertura